Mário Lago Não vê que eu sou um pobre rapaz É contigo, Monaco Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer com você Comprar Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Que coisa bonita E quando me via Contrariado Dizia Dizia meu filho o que se há de fazer É, Monaco Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Eu nunca Você Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência, Chamon É uma outra leitura Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado O que é que ela dizia Dizia meu filho o que se há de fazer Vamos comigo vai Amélia não tinha menor vaidade Você É de verdade Com vocês, Mestre Monaco Obrigado, Salmão Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL